Mês dos namorados com todo o amor na Freelook, comprando o óculos de grau completo, você leva de presente um lindo óculos esporte. Azordep, vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 987775762, Autocenter Aquiraz, WhatsApp 87135555 e 87987452. Pulos, tintas e ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Nutrifértil, WhatsApp 985695567, Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774, Autocenter Reflexo Aquiraz, WhatsApp 988710955. Estou aqui na escola Ernesto Gurgel, vou conversar com o secretário de saúde, Davi Faustino, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do nosso município. Ele vai explicar como é que está sendo a logística hoje da vacinação aqui no município de Aquiraz para professores e colaboradores da área da educação. Doutor Davi, bom dia. Tudo bem? Olá pessoal, bom dia, tudo jóia. Como é que está sendo hoje aqui o andamento da vacinação para professores e todos os servidores e colaboradores da educação, Doutor? Isso, hoje estamos aqui dia 3 de junho, pleno feriado de Corpus Christi, trabalhando com o calendário de vacinação que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Ontem iniciamos a vacinação dos profissionais da educação e a gente fica muito feliz e muito alegre em estar avançando na vacinação aqui no município de Aquiraz. A gente está avançando na vacinação dos profissionais da educação. A gente sabe que o profissional da educação não é só a educação em si, a gente vai conseguir fazer a roda da economia girar, os pais vão poder deixar as crianças na escola, o aluno vai poder voltar à escola, vai poder ter um contato com o seu professor. Aos poucos a economia vai voltando ao normal e a gente vai dando, graças a Deus, a luta dos profissionais da saúde, profissionais incansáveis que desde o ano passado estão trabalhando em enfrentamento. A gente aqui prova disso mais uma vez em pleno feriado, trabalhando a vacinação hoje dos profissionais da educação. Não só são professores, são professores, ASGs, secretário escolar, diretor, todos os profissionais que compõem a escola. A gente iniciou ontem com os professores de todo o ensino fundamental, hoje do ensino médio e amanhã os demais profissionais. Semana que vem a gente vai estar abrindo novamente mais calendário para a vacinação dessas categorias e também provavelmente iniciaremos a vacinação dos profissionais da educação do nível superior. Doutor, tem um agendamento que o pessoal faz no site do Estado, né? Isso. Esse agendamento está valendo? Tire as nossas dúvidas aí. Qual é a ordem de chegada? Como é que está funcionando hoje aqui? Pronto. Na verdade, assim, a ânsia das pessoas de tomarem a vacina faz com que elas cheguem um pouco mais cedo do que o horário agendado. Como no sistema, uma dose para outra, ela tem um espaço de tempo muito grande, a gente consegue vacinar, né? Vocês viram aqui, a gente botou três cabines de vacinação, então a gente consegue fazer com que isso flua de uma maneira mais rápida. Então, assim, se as pessoas conseguirem chegar um pouco mais cedo, a gente consegue vacinar. Mas não se preocupe que quem quiser vir no seu horário vai ser vacinado tranquilamente, mas quem quiser antecipar, a gente está conseguindo andar mais rápido do que o tempo estipulado para a vacinação de cada pessoa. Isso é bom. Não tem fila grande, não tem aglomeração, né? Está tudo em ordem. Isso, não tem fila, não tem fila grande, não tem aglomeração. Como vocês viram aqui, existe o espaçamento, existe todos os cuidados sanitários que a Secretaria de Saúde vem tomando para que a gente evite, num momento festivo como esse, de estar se contaminando. Dá uma olhadinha aqui, doutor, como é que está aqui, depois volto com o senhor. Aqui, gente, ó. Está bem tranquilo. A pessoa chega, vai ficando naquelas cadeiras, né? Isso. Ali, tranquilo, não tem... Aqui nas cadeiras, aqui as mesas, são as pessoas que vão conferir o cadastro, olhar a documentação dos professores, dos profissionais da educação. E aqui são as cabines. São três cabines. Sim, caminho para a cabine, olha a vacinação de fato, né? São três salas de vacinação, como vocês podem ver, né? É bem rápido e a gente consegue... E é por isso que a gente está conseguindo andar mais rápido do que a marcação que é estipulada lá no site. Coisa boa, porque geralmente a coisa anda mais devagar do que o previsto. Aqui está dando mais rápido do que o previsto, né? Aqui está dando mais rápido, ainda bem. Outra coisa, quantas doses deverão ser aplicadas em cada dia? Vocês têm uma estimativa? Pronto, a nossa meta é aplicar 900 e... Aproximadamente 900 doses, né? Ontem foram aplicadas 306. A ideia é repetir hoje mais 306 e amanhã também, né? Mediante as vacinas forem chegando, a gente tem uma nova remessa de vacinas para chegar. Para o início da semana que vem, a gente vai organizar outro calendário de vacinação, incluindo os profissionais do nível superior também. Podem ficar tranquilos que vai ter vacina para todos os profissionais de educação? Podem ficar tranquilos que mediante for chegando, a gente vai aplicando, né? A gente acredita que até o final da semana que vem, a gente vai bater a meta dos profissionais de educação que residem aqui no município de Aquiraz. Muito bem. Com relação à saúde de modo geral, como é que o senhor está recebendo aí as críticas? A gente sabe que são muitas críticas, né? Hoje a rede social, ela permite isso. A democracia e as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, etc., elas permitem que as pessoas se expressem, né? Isso é natural da democracia, né? E aí também tem a contrapartida, o contraponto, que é o setor público, que é o poder público também, fazer a sua fala e dizer como é que está se comportando e como é realmente a realidade da saúde hoje em Aquiraz. Como não é novidade para ninguém, né? A saúde, de um modo geral, não só aqui em Aquiraz, em todos os outros municípios, em todo o mundo, na verdade, né? A gente, desde o ano passado, a gente vem enfrentando uma pandemia, um momento totalmente atípico, né? Não só aqui, mas em todo o mundo. Ano passado foi o primeiro contato com esse vírus novo, com essa pandemia nova, um vírus que tem uma letalidade muito alta, uma transmissibilidade muito alta. Esse ano não foi diferente do ano passado, pelo contrário, agravou ainda, o vírus é mais transmissível ainda, o vírus ainda se mostrou mais letal. Hoje no Brasil são mais de quatro novas cepas, então assim, é muito difícil fazer planejamento, é muito difícil trabalhar de forma organizada quando a gente está tratando com uma coisa nova, certo? Mas aqui em Aquiraz a gente atacou em diversas frentes, a gente descentralizou a testagem do Covid, criou o núcleo de enfrentamento do Covid, aumentou o número de leitos no hospital de campanha, hoje a gente descentralizou tudo o que era centralizado dentro do hospital. Se você tem um sintoma leve, que possa vir a ser Covid, você não precisa ir ao hospital, você vai ao núcleo do Covid. Se você tem a dúvida e quer fazer o teste, você não precisa mais ir no hospital, você pode procurar uma das unidades de saúde que estão fazendo teste rápido, mas é aquele teste nasal, oral, que a gente vai encaminhar para a Fiocruz. Tem a parceria que a gente fez com a Fiocruz, apenas quatro municípios do estado do Ceará fizeram, tiveram a possibilidade de reunir condições e fazer essa parceria com a Fiocruz. A gente testou até março, até abril desse ano, a gente testou mais Aquirazense do que todo ano passado. Então assim, a gente descentralizou, a gente está tentando trabalhar de forma mais inteligente com o enfrentamento do Covid e é isso que está acontecendo. Eu sei que a ânsia das pessoas é ver a saúde dentro da sua plenitude, mas assim, esse ano é um ano atípico, esse ano é um ano de enfrentamento e com tudo isso a gente ainda está trabalhando a questão da imunização. Hoje a Aquiraz já ultrapassou os 15% da população vacinada e eu estou botando 15% não é do que é preconizado para ser vacinada até agora. Eu estou botando de toda a população. Levando em consideração que a Aquiraz tem uma média de mais ou menos 90 mil habitantes, a gente já aplicou quase 15% de D1 em munícipes aqui de Aquiraz. Então a gente sabe que o enfrentamento é uma coisa muito séria, o coronavírus é uma coisa que não foi e nem vai tão cedo e que a gente sabe que hoje a melhor solução é a vacinação. Por isso que a gente diz vacina sim, não a simplicidade, como algumas pessoas vêm tratando a Covid, a gente tem que fazer um trabalho sério, trabalho de enfrentamento e de imunização. Por isso que a gente valoriza tanto a nossa vacinação. Alguns municípios, é analisado por municípios, eu vi agora que Juazeiro do Norte e outros municípios ali no entorno estão decretando lockdown de novo. A gente sabe que a análise por município, dependendo do leite de UTI disponível, dos leites, do número de casos, do número de mortes, tudo isso aí são indicadores que são avaliados para decretar o não lockdown. Como é que está a Aquiraz? Vem melhorar, está se afastando do lockdown ou está se aproximando? Como é que está a análise? O nosso pico no ano foi ali no mês de março, março, abril. A gente teve aquele pico, hospital lotado, dificuldade de conseguir transferir pacientes para UTIs. Hoje a Aquiraz trabalha cinco leitos. A gente não é UTI porque ainda falta a questão da oficialização, mas a gente consegue fazer um tratamento em cinco leitos aqui dentro, como qualquer paciente possa fazer em leite de UTI em Fortaleza. Então, assim, isso nos deu um pouco mais de segurança. Na hora que um paciente nosso evolui para um caso mais sério, a gente não consegue fazer uma transferência com leite de UTI em Fortaleza, a gente consegue fazer aquele tratamento intensivo aqui no município. A gente teve esse pico lá no mês de março, abril, e em maio a gente notou essa redução. Hoje a gente não está com tantos casos graves como a gente viu em outra hora, mas a gente sempre está em alerta. se fala muito, fala-se muito dessa questão dessa terceira onda, e a gente precisa estar armado, precisa estar com todas as nossas condições postas para que a gente possa, porventura, vir enfrentar essa terceira onda. Então, não podemos dizer que está tranquilo, mas está sob controle? Na medida do possível, né? A gente, hoje em dia, a gente não está com tantos casos, como a gente teve em março, em abril, como eu falei, a gente não está com um hospital muito lotado, como a gente teve no caso. Hoje a gente já chegou a ter 24, 25, até 26 pacientes internados no hospital de campanha, no Covid. Hoje a gente está um pouco mais tranquilo, mas sem baixar a guarda. Não para relaxar também, não? Não pode relaxar. E o prefeito Bruno, ele vem dando todo o apoio necessário, que é o médico, evidentemente, ele vem realmente cumprindo aquele lema que ele disse que é cuidar da nossa gente? O prefeito Bruno é um prefeito, assim, é uma pessoa muito diferente, nunca tinha trabalhado com um prefeito como o prefeito Bruno, um prefeito muito atuante, principalmente na área da saúde, né? Eu até digo que ele é o secretário de saúde adjunto, né? Então, secretário adjunto, secretário executivo da saúde, porque ele sempre está muito presente, sempre está... As decisões sempre passam por ele também. É um cara que planeja, é um cara que sempre está cobrando e sempre está andando nos equipamentos da saúde para ver como é que está toda essa rede de assistência. É muito bom trabalhar com ele, porque ele é muito preocupado, muito presente, muito atuante. Isso eu só tenho a agradecer. O doutor Davi Faustino, secretário de saúde, vai nos colocar aqui como é que está o calendário da vacinação por prioridades. A gente sabe que tem uma lista, começou com uma lista de prioridades, fase 1, fase 2, fase 3, hoje está na educação. Doutor, e qual é a ordem aí? Hoje a gente está vacinando os profissionais da educação, né? Foi ontem, hoje e amanhã. A gente também está nas unidades de saúde. Cada unidade tem o seu cronograma, tem o seu planejamento, está vacinando as comorbidades, né? Você que tem comorbidade, procure sua unidade de saúde, que lá o enfermeiro vai lhe explicar como é que está funcionando o cronograma dentro da unidade, né? Tem algumas unidades que estão mais à frente, né? Às vezes tem unidade que tem um número menor de comorbidades, né? Naquela idade dos 50 aos 59, então elas já reduziram. E tem algumas que não, que tem um número maior e ainda estão. Mas o importante é que quem tem as comorbidades, né? Preconizados pelo Ministério da Saúde para ser vacinado, procure sua unidade de saúde, converse com o enfermeiro, converse com os profissionais da unidade que eles vão lhe explicar. Provavelmente nessa primeira quinzena, agora de junho também, a gente vai iniciar o grupo dos 18 aos 59 anos. Claro que escalonando da idade maior para menor. Provavelmente nessa primeira quinzena agora a gente também vai iniciar esse grupo. Então fique atento. Sem comorbidade. Sem comorbidade. População geral. De 18 a 59 anos. Provavelmente agora na primeira quinzena de junho vai estar iniciando a vacinação aqui no município de Atirais também. Boa notícia, né? Boa notícia. Sabemos também, as pessoas são ansiosas, né? Porque elas ficam vendo assim, ah, idosos de setenta e tanto, de oitenta e tanto, de sessenta e tanto. E eu, quando é que eu chego? Hoje todos os idosos de 60 anos acima, praticamente todos foram vacinados. Pode aparecer um ou outro que esteve viajando ou que não foi tomar a vacina na data correta. Mas 99% desse público já foi vacinado. Profissionais da educação hoje, a gente está no segundo dia de vacinação. Provavelmente a gente vai concluir na semana que vem. Profissionais da educação comorbidades. Ainda está acontecendo nas unidades de saúde. E provavelmente a gente vai iniciar, como falei, nessa primeira quinzena de junho. público geral de 18 a 59 anos. Claro que, por ordem de idade, a menor, a maior, a menor, a crescente. Todavia, falar é agradecer. Nós é que agradecemos pela sua colaboração sempre. A segunda vez que a gente fala com o senhor, já falamos com o senhor no seu gabinete, acho que o senhor lembra. Lembro. E hoje é aqui nessa ocasião. E o senhor sempre recebe muito bem, nós da imprensa, e dá as informações que a gente solicita, né? Não se esconde, que tem uns que ficam por aí que tem medo de uma câmera, parece que tem medo de falar com a população. O senhor não é diferente, é transparente e isso é muito bom. Com certeza. E eu peço aqui ajuda a todos vocês. A gente está avançando na vacinação, mas a gente não pode baixar a guarda. Tem que continuar com todos os cuidados de higiene, máscara, álcool, sempre que possível. Sempre estar lavando as mãos, evitar sair sem necessidade. O vírus ainda está aí, ainda tem muitas pessoas para serem vacinadas. Até que a gente consiga essa imunização de rebanho. A gente tem que tomar cuidado porque a gente sempre vai estar a mecer de perder ou a vida, ou a vida de um parente muito próximo. Então, vamos continuar de braços dados, um em cada canto, mas com todos os cuidados de higiene que possível. Obrigado, doutor. Sucesso aí na empreitada, viu? Até mais, pessoal. Obrigado.